Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a análise da Engie, uma análise super tranquila, a operação é uma operação bem mais sólida, setor de energia elétrica, de infraestrutura elétrica, então assim, é outro nível de operação, o preço reage de uma forma muito menos agressiva, não é a operação que a gente tem aí com emoção que a gente tem visto analisando trimestre a trimestre. A operação, como eu disse, infraestrutura energética, por que infraestrutura energética? Porque a gente tem ali a TAG, tem a parte de trading que ajuda com business intelligence, com inteligência de negócio, com identificação de preço e competitividade, geração, transmissão, agora com a viabilização da Gralha Azul, especialmente, de fato, transmissão, e aí bastante energia renovável saindo da parte do carvão, que é bem positivo. O trimestre passado pressionado, aí vários pontos explicados no vídeo do segundo trimestre de 2021 aqui embaixo, o que torna bem positivo esse trimestre ser mais tranquilo. Nesse trimestre o resultado muito de boa, muito tranquilo, muito de boa, eu acho, muito tranquilo. Uma análise aqui, então, como sempre, não enche o linguiça, então não vou ficar aqui aprofundando demais, uma coisa que não tem por que ser aprofundada, até porque não é um dos ativos mais escondados do portfólio, é um ativo que tem um preço ali um pouco mais próximo do que eu vejo como ponto de maturação. Desculpem pelo caminhão, pelo carro, está bem quente aqui. De qualquer forma, a gestão, vendo a melhoria na hidrologia, é um ponto a mais que retira justamente a necessidade de um acompanhamento mais próximo dessa empresa, mas de qualquer forma, para quem tiver curiosidade de como é que foi o processo do andamento da crise hídrica, um delta mais comentado, mais explicado no primeiro trimestre de 2021, que está aqui embaixo também na descrição do vídeo. A política de comercialização de energia na tela, como sempre, para começar, para quem quiser dar um pause, apenas para dar um pouco mais de informação, eles deixam ali um pedaço considerável não contratado justamente para poder lidar com oscilação de capacidade produtiva, crise hídrica, falta de vento e por aí vai. A gente segue com a continuidade da tese de passarinhos querendo participar, a gente segue com a continuidade da tese de investimento, da abertura das operações em expansão na tela, aí a gente começa justamente aí, mão no teclado para quem quiser dar o pause, porque eu vou rapidinho aqui, mas Santo Agostinho, eólica, inicialmente, para começar aí para abrir, Campo Largo 2 já não está mais aqui, porque já está finalizada, Gralha Azul de transmissão já em operação com um pedaço, o RAP integral previsto para entrar a partir de janeiro de 2022, então isso deve causar um aumento considerável na EBITDA, a novo estado na sequência também de transmissão, ainda inicial, mas também de transmissão, e aí a avaliação que foi iniciada no segundo trimestre de 2021 da Paracatu e Floresta, fotovoltaicas, seria aí justamente o início da reposição da geração perdida com a venda da Jorge Lacerda, que era de carvão, termoelétrica muito positiva, que foi embora, a Giral hidrelétrica com aquele embrólio antigo comentado em várias análises anteriores, que pode vir a ser oferecida pela matriz, a Engie França, a Engie Brasil, outros projetos em desenvolvimento para dar uma noção, esse daí a gente sempre vê, a gente vê que é uma quantidade considerável de energia a ser gerada no final disso tudo, que deve justamente, com esse foco claríssimo em renováveis, tornar todo o portfólio com a venda da Pampassu em renováveis, e isso aí é a venda da Pampassu prevista para 2022, a gente está indo em uma direção de virar uma operação que pelo menos a geração é 100% renovável, eu vejo como super positivo, não vi a hora de ter ali se desfazendo de Pampassu e Jorge Lacerda. O do Diligence, não pela operação, mas porque eu acho que está em carvão, não faz sentido médio e longo prazo. O do Diligence do Trimestre, na sequência, o destaque do que afetou a operação, para dar um pouco mais de cor para quem quiser dar um pause, justamente para ter uma noção do que afetou ou não afetou a operação, está na tela só para curiosidade mesmo, para quem quiser aprofundar. A Receita Operacional Líquida, com crescimento de 5,6% year and year, verso o mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2020. O Emitido Ajustado, com crescimento de 18,5%, eu uso aquele ajustado ali porque a gente tem um ajuste negativo de retorno ali do Impairment em 51 milhões. Está aí na tela justamente a explicaçãozinha com relação à venda da Jorge Lacerda e uma outra operação. A margem vai de 44,7% no mesmo período do ano passado para 50,1%, o que obviamente é muito positivo. O lucro líquido em 30,4% de crescimento, com 30,4% de crescimento, o que também é positivo, não é o CERN nesse momento, mas é positivo. A alavancagem, um pouco superior, verso o segundo trimestre de 2021, vai para duas vezes, verso 1,9% no trimestre anterior, não é problemático, preocupante nem nada. Aquele caixa ali de 4,6 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, quando a gente bota o cronograma aí na tela, e o cronograma por si só não é preocupante. A operação aqui tem uma prática muito boa de investimento de longo prazo, então não é como se eles estivessem com um corda no pescoço nem nada disso. O custo de carregamento tem um aumento contínuo, a gente viu que ele vai de 5,8% no segundo trimestre de 2020, a 12,8% agora. Então, assim, o vínculo ali com o IPCA, de fato, deixa isso daqui com o custo de dívida caro, mas por que isso não é um problema? Isso não é um problema porque os contratos de venda são atrelados ao IPCA, e aí acabam formando um hedge natural dessa dívida. Eu tenho o ajuste dos juros que eu pago, do custo do financiamento que eu pago, mais alto, e ao mesmo tempo eu acabo recebendo mais, porque é atrelado ao mesmo índice, de modo a justamente não deixar esse preço descasar de uma forma que me cause problema no resultado financeiro. Então não me preocupa, mas a gente está sempre observando. Para mais informação, o Capital Expanded, o CAPEX, o gasto com bem de capital, na tela. E por último, só para a informação, o andamento dos dividendos, eventualmente eu coloco para a galera que quer dar uma olhada no histórico, por aí vai, não acho que é a parte mais relevante, mas não deixa de ser algo que eventualmente dá uma olhada positiva, para ter mais informação. A minha posição está aqui do lado. A hidrologia melhorando tira esse ponto do radar, o que é bem interessante, do radar principal ali. Eu gosto do ativo do portfólio, acho que é uma boa forma de compor uma posição maior ali em infraestrutura elétrica. Os resultados são sólidos, o investimento e a diversificação constante da operação é bem positivo, especialmente nesse treinamento para a energia renovável. A efetivação da saída do carvão que deve acontecer no ano que vem, para mim, é justamente o que fecha com chave de ouro essa brincadeira como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscinto, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã. Valeu, galera!